Música Senhoras e senhores, hoje vocês são os meus convidados Pra conferirem tudo o que aconteceu em uma das festas mais tradicionais da América do Norte O Halloween E aqui eu estou com a Paola, brasileira Paulinha, o que você está achando? O que você está achando de toda essa farra aqui? Gente, isso aqui é único Nunca vi tanta gente criativa E com as fantasias mais malucas que vocês possam imaginar O pessoal se solta e interpreta realmente o personagem Legal, legal Beijo grande E a gente segue levando pra vocês tudo o que está rolando aqui no Halloween Toronto, no Canadá E coisas todo mundo vendo no mundo todo Sente o drama O Halloween é uma típica festa da América do Norte que infelizmente nós não temos com a mesma intensidade Aí no Brasil Essa história de travessuras ou gostosuras Levam milhares de crianças às portas das pessoas que moram aqui Querendo doces ou se não Levarem seus doces vão ganhar travessuras nas suas portas É isso mesmo, aqui lembra o Carnaval de Olinda, a galera se fantasia e sai pelas ruas de Toronto Verdade E você, Fabinho? Muito legal Eu gosto bastante aqui É muito eclético Na verdade a gente não tem nada parecido com isso no Brasil E o melhor de tudo é que a festa é gratuita Que é de graça pra todo mundo E todo mundo pode se colocar da maneira que quiser É verdade Obrigado Isso é a melhor coisa do Canadá Beleza, obrigado Boa festa pra vocês Tchau E a gente continua, muitos brasileiros aqui Brasileiros que moram no Canadá Brasileiros que estão aqui a estudo Brasileiros que estão lá I wanna hold you all night till the morning light Take me by the hand and don't let go I wanna hold you all night till the morning light Take me by the hand and don't let go And it's in this day of the bruxes that we're going to get together N-coisas, everyone watching, in the whole world I wanna hold you all night and don't let go And we're lost to you, goodbye Take me by the hand and let's go to the wonder And we're lost to you, goodbye 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 Take me by the hand and don't let go And we're lost to you, goodbye And we're lost to you, goodbye And we're lost to you, goodbye